Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta nas terras distantes de Falldation Distante mesmo, porque não faço a mínima ideia de como esse povo veio parar aqui, mas enfim, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Não esquece de deixar o like para ajudar a gente nessa árdua tarefa do canal ganhar visibilidade dentre os desenvolvedores de jogos e liberarem para a gente algumas keys Até o momento nós conseguimos uma aqui só, mas vamos lá, vamos tentar, vamos estabelecer uma meta Nós temos uma meta aí de chegar aos mil inscritos E aí Marcelo, quando chegar nos mil inscritos, a gente dobra a meta, ué, não é assim que funciona? Ok? Então, isto posto, temos um problema sério de ouro Nosso orçamento está zoadinho aí, estamos negativos Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer então? A gente vai estabelecer aqui no armazém que não vai entrar mais comida A gente vai trocar por pedra lapidada Tá? Nós temos uma reserva boa de pedra lapidada Estamos com 89 e a gente não está usando para nada até o momento Então o que nós vamos fazer? Sempre bom dar uma olhada aqui na sua rota de comércio antes de fazer qualquer coisa No momento nós temos a rota liberada com Devenport Presta atenção no que eles compram Eles compram uma comida por 2 de ouro Compram uma pedra lapidada por 3 de ouro E compram uma madeira por 2 de ouro Então o que a gente vai fazer? A gente vai na nossa rota de comércio aqui Recursos comerciais E nós vamos estabelecer aqui agora Nós vamos vender pedras lapidadas Vamos vender... Deixa eu ver... Vamos vender 30 30 pedras lapidadas Com isso você já vai ver que o nosso comércio já vai começar a melhorar Já vai começar a melhorar a nossa entrada de dinheiro já Tá? Já já vocês vão ver que o dinheiro vai começar a aumentar Tá? Fora isso O que a gente precisa estabelecer também? É... Um novo local de coleta de madeira Tá? Lembrando que você não pode deletar a casa enquanto ela estiver com o recurso dentro Porque senão você perde tudo Esqueci de comentar isso no vídeo passado Então o que nós vamos fazer primeiro? Primeira coisa Vamos fazer mais duas cabanas do lenhador Pra ser rápido aqui o processo de limpeza Eu não estou fazendo o silvicutor É... É... De propósito Eu quero que eles limpem realmente essa área Talvez eu coloque mais uma aqui E mais uma aqui Eu sei que gasta com manutenção Inclusive acabou o dinheiro agora Mas... Eu já quero já deixar no esquema aqui Pra eles começarem a limpar toda essa área Ó, já terminaram tudo Então o que eu vou fazer agora? Tá muito longe pra eles irem buscar madeira Tá vendo? Então eu vou desempregar esse povo aqui agora E tá aqui Nessas madeireiras Mas vou manter a madeireira aqui Então os recursos vão continuar aqui dentro Eles vão continuar retirando daqui, tá? Depois que zerar A gente deleta Ok? Ó lá O pessoal já tá indo embora já daqui, ó É que eles estão trabalhando Enquanto eles estão trabalhando Eles... Ó lá Saiu todo mundo Aí conforme eles vão saindo Eles já vão vindo pro... Pro... Pras outras casas aqui Deixa eu ver se tá acontecendo isso mesmo aqui Vamos conferir Desempregados É, tem gente desempregada Mas que tava chegando, né? Nós também temos um outro problema Que é quanto a nossa igreja Tá? A igreja atualmente Ela tá recebendo 20 fiéis E nós já estamos aqui com 38 Se olhar aqui na... Na aba de felicidade aqui, ó 18 pessoas É... Tão precisando de fé Tá? Então... Na era medieval aí Fé era indispensável, né? Era difícil viver naquela época lá O povo precisava de alguma coisa pra acreditar É... Pra ter esperança, né? Então vamos lá Fora isso Nós já temos os campos de trigo Tá? É... Vamos começar aqui Cadê? Não veio nenhum aldeão pra cá Ah, eles não vieram automático Então vamos colocar 3 aqui E vamos colocar 3 aqui Se sobrou alguém Vamos colocar aqui também Pronto Então agora eu tô pegando madeira em 3 locais diferentes Tá? É pra limpar mesmo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei pra extração Ok Tá pra extração Tudo certo Ó o dinheiro subindo Ó o dinheiro subindo Ó Vamos lá Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui Agora nós temos 0 pedra aqui E aqui ainda tem 30 Ainda disponível Tá? É... Eu acho que o ideal mesmo Era trabalhar com mais um maçom Que no caso é o pedreiro Pra gente poder Manter esse nível alto aí Porque pedra a gente tem muito Tá? A gente pega muita pedra Aqui a gente fica com 5 É... Pessoas pegando pedra aqui Então enche rápido Tá? Então acho que o ideal seria fazer ainda mais um Mais um pedreiro Que é a cabana do maçom Vamos fazer Acho que se fizer ele aqui Eu acho que dá certo, hein? Eles conseguem entrar aqui, ó Fazer mais uma cabaninha ali Então nós já temos trigo guardado Do final do episódio passado Vamos colocar mais uma pessoa aqui Pra pegar trigo Depois do trigo Nós precisamos do moinho de vento Pra moer esse trigo Ainda não temos dinheiro suficiente pra isso Tá? E a padaria é pra fazer o pão Ahn... O que que ele quer? Quer comida? Vamos lá Eu vou ajudar Quem eu vou ajudar? Vou ajudar meu povo Vou ajudar meu povo Tenho 60 dias pra entregar 30 de comida Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar Que eu já tô nessa situação aqui E vou comprar esse terreno aqui, ó Tá comprado É meu Já não esquece de pôr pra extração Tá? E eu vou... Opa! E eu vou aproveitar esse campo aqui E vou construir algumas cabanas de coleta Deixa eu ver Vou fazer mais duas aqui Pra aumentar minha produção de comida Talvez eu amente mais depois Tá? O pessoal tá pedindo fé Tá? 17 aldeões estão infelizes Porque não tem fé O suficiente É... Vamos tentar aumentar essa igreja Deixa eu editar ela aqui Deixa eu ver se eu consigo pôr mais um núcleo Deixa eu ver se eu dou uma girada nela aqui É... Isso aqui é um problema, né? Vou aumentar mais o núcleo dela aqui Pra... Receber mais 20 fiéis E eu acho que eu vou aumentar ela mais um pouco ainda Na verdade eu acho que eu quero dois núcleos Vou colocar um aqui Aí agora eu recebo 60 fiéis, né? Vamos iniciar a construção Vai usar 60 de pedra 20 de madeira E 12 de força de trabalho Iniciar construção Vamos lá Nossas rotas de comércio já estão estabelecidas Aqui nós temos pedra Madeira E... Quanto tem de madeira aqui dentro? Hum... Tem 102 de madeira aqui Acho que eu vou estabelecer também Uma rota comercial pra vender madeira Tá, tudo isso aqui eu tô iniciando pra... Vou vender madeira aqui Vamos vender... Acho que 20 Vamos vender 20 de madeira, vai Pra gente voltar aí a... A receber dinheiro de volta, né? Tamo... Nosso dinheiro tá caindo É... Como eu aumentei a minha produção de comida Vamos colocar aqui aldeões pra coletar comida Aí Conforme for chegando aldeões Eu vou... Eu vou estabelecendo que eles vão... Vão pegar as coisas aqui, tá? É... Eu tenho que esperar acabar essa madeira aqui Pra tirar daqui Esse... Esse negócio aqui Só que vamos melhorar o nosso mercado Tá? A gente tem uma cabana aqui de... É... Vendendo comida É... Vamos dar uma editada E eu vou colocar uma tendinha nela Tem dinheiro Vou colocar uma tenda nela Vou colocar uma tendinha verde aqui na... Ah, eu só posso editar separado Porque esse aqui era outro mercado, né? Eu fiz outro mercado aqui embaixo Infelizmente Tá... É... Eu preciso de... Tecido Pra fazer isso E pra fazer tecido Eu preciso de lã E pra ter lã Eu preciso de ovelhas Tá? Então eu preciso construir a cabana do... Da extração aí de lã Pra gente começar a fazer essa parte Que eu vou iniciar a construção Que assim que tiver lã Infelizmente na nossa rota de comércio Ninguém vem de lã É lã não, desculpa Tecido Mas vem de lã Tá? Só que é lá embaixo Lá na última Lá em middle Lá Tá? Então Deixa quieto Vamos iniciar então aqui O nosso processo de... É... De criação De ovelhas Deixa eu ver Acho que eu vou criar mais ou menos aqui Nessa área aqui Porque aí eu faço um caminho de volta É... Da lã Pro... Da lã Pro... Deixa eu ver aqui Da lã Pra cabana do tecelão Pra alfaiataria Tá? A cabana do tecelão É a que faz o... O... Deixa eu ver aqui Cadê a entrada? A entrada é aqui Vamos colocar aqui então O que precisa pra construir? Olha lá Pedra 10 de pedra 10 de madeira E... 5 de... De força de trabalho De ferramentas Tá? Isso aí a gente tem Tá disponível É... Principalmente madeira Ó, vamos ver se aqui já esvaziou Não, ainda tem 22 nessa E 40 nessa Por enquanto deixa de boa Eu vou aumentar então A minha venda de madeira Pra gente poder... Deixa eu ver quem é que compra madeira Ninguém compra madeira Mas compra tábua Tá? Se compra tábua Então o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho 3 pessoas Trabalhando com tábua Eu vou aumentar Minha produção de tábuas então Só que eu vou aumentar ela pra cá Assim que eu tiver dinheiro Vamos ver o que mais que eu posso vender aqui Que eles compram Comida, né? Só que eu não tô armazenando comida Tem esse detalhe Eles tão guardando a comida No próprio local aqui de... O ideal seria mais um armazém O ideal seria mais um armazém O dinheiro vai entrar já já Olha lá, tá aumentando Aos pouquinhos Deixa eu ver aqui Mais um armazém pra pôr comida Pra gente poder vender comida Vou colocar o armazém aqui Nesse caminho aqui Assim que tiver dinheiro Vamos... Aí, boa Vamos dar prioridade nisso aqui A nossa comida tá aumentando bastante E o pessoal... Vamos ver se tá todo mundo feliz agora Ok, todo mundo feliz A igreja já tá... Gigante É... Eu tô colocando madeira aqui Tô, mas eu não tenho, né? Eu tenho muita madeira Mas eu não tenho tábuas o suficiente Preciso da serraria Vamos pôr uma serraria Assim que tiver dinheiro Aqui... Não, pôr aqui, né? Pôr a serraria aqui Vamos dar prioridade Nessa construção aqui Eu tenho três pessoas Trabalhando nessa serraria aqui Vamos ver quem tá desempregado É verdade Ainda falta 42 dias E eu não tinha nenhum lugar Que tava armazenando comida Bem lembrado Que não eu não ia conseguir Completar essa missão É... Vamos pôr um pastorzinho aqui E vamos criar Umas ovelhas Acho que duas tá bom Duas ovelhinhas tá bom Tem três lenhador aqui Bastante madeira acumulada Tá, eles não compram A tora de madeira Mas eles compram A tábua pronta Então nós vamos abusar Dessa... Desse comércio aí Tá, aproveitar Que a gente tem muita madeira Carpinteira aqui Tá ok Quanto falta aqui Falta dez de pedra Pedra também A gente tá produzindo bem Acho que eu não coloquei Alguém aqui, né? Esquecido da pedra Aí aqui, ó Eles já conseguem pegar Rapidinho a pedra aqui E já trazer pra cá Pro armazém Pra venda Vai esperar terminar Essa construção O armazém tá pronto Vamos designar duas pessoas Aqui pra trazer pra cá Principalmente comida Tá, principalmente comida É... Estoque máximo Vamos aqui de novo Nessa aba aqui Recursos comerciais E vamos vender Vender Quarenta de comida Vamos vender comida Beleza Ó, já iniciou o processo Aqui Ah, tá É que falta o pano ainda Pra... O tecido, né? Falta o tecido Hum... Tá pronto aqui Tá produzindo já Deixa eu ver Já tá produzindo lã Temos nove de lã Então... Cabana do tecelão Precisa de duzentos de ouro Já já a gente tem Não se preocupa não Conforme o comércio vai... O ideal seria uma rua por aqui, né? Seria muito bom Porque aqui eu tenho comida Aqui perto E aqui eu tenho comida também Aí, já tem a comida Isso, obrigado A gente precisa de mais esplendor De trabalho Pra gente conseguir vinte E virar plebeu A gente precisa melhorar As condições do nosso mercado E se eu não me engano Da nossa casa senhorial É isso mesmo Tá? A casa eu vou manter Dessa maneira mesmo Eu vou melhorar o meu mercado Tá? Deixa eu ver aqui como é que tá Acabou as tábuas Acabou tudo Vamos deletar isso aqui Temos muita comida Vamos editar Esse mercado aqui Deixa eu ver Ok Opa Quero editar isso aqui Hum... Enquanto tá construindo Eu não posso editar Que pena, hein? Caramba Caramba Aí tem comida agora disponível O pessoal tá Tá trabalhando já Comida ali O dinheiro aumentando Muito bom É... Quer ficar rico Pergunte-me como Né? Vamos lá Vamos lá A cabana do tecelão Já já entra esse dinheiro aí Já já entra essa grana Opa Vamos designar aqui Já estão ali os três carpinteiros Eu tirei de lá Porque ela tava atrapalhando meu mercado Tá? Então eu vou colocar o outro Aqui do lado desse Apesar que eu tô esperando A cabana do tecelão, né? Como é que tá de pedra aqui Pra vender Quem compra pedra? Acho que ninguém tá comprando pedra Só tão comprando pedra lapidada E eu tô... E eu coloquei na rota de comércio Pra vender pedra Ninguém tá comprando pedra Tô maluco Eu vou ajudar meu povo Com trinta de comida É... É pra vender Cinquenta Que vão pôr pra vender cinquenta Cinquenta Produção de pedra não para Missões E vamos entregar já essa comida aqui Ó, nossa força de trabalho Vai que vai, hein? Vai que vai Estamos com vinte e nove já Só queria Finalizar Ah, é A cabana do tecelão Já pra cá Que aqui pega o caminho já Tá vendo? Pega a lã Já leva pra cabana do tecelão Prioridade aqui na construção Obrigado E eu preciso de mais uma Fábrica de tábua Mais uma serraria Já já o dinheiro vai entrar Deixa eu até virar aqui Ah, construí uma casa aqui Filha da mãe Põe aqui então O negativo Produção de comida não para Aqui Vamos ver se chegou mais gente aqui Pra trabalhar aqui Muito bom Mais comida Se tem mais gente parada Não gosto de ninguém parado Estão trabalhando aqui Três lenhador Três lenhador Três lenhador Ok Produção de pedra Pedra lapidada Cinco aqui Seis aqui Pedra lapidada Guardada Quarenta e três Ok Eu vou parar de guardar Pedra aqui Vou recusar a pedra Vou deixar eles tirarem Essa pedra daqui Porque Tá pertinho aqui As cabanas Não preciso Acho que eu nem preciso Pôr pedra em armazém Só a pedra lapidada Pra poder fazer A rota de comércio Acho que é a melhor opção Tá Praticamente todo o nosso lucro Aí tá vindo da venda De pedra E Caramba Eu queria muito Terminar isso aqui Pra melhorar Nosso mercado Eu vou Como eu tô produzindo Muita comida agora É que eu queria editar Esse mercado aqui Mas infelizmente Eu não posso editar Enquanto ele tá Em construção E eu não sabia Ó Essa semana Foi vendido 43 de 46 de comida Por 376 Tá vendo Você consegue Ter uma estimativa De quanto você tá Ganhando com o comércio Mas eu quero melhorar Ainda mais isso Cadê Serraria Caramba Acabou o dinheiro Bem na hora Mas vai entrar de novo Vai esperar 90 98 Ótimo Prioridade aqui Opa Cabana do Tesselão Agora sim Dois Tesselões aqui E assim que der A gente começa Deixa eu ver Eu preciso Do cabana do Alfaiate Pra eu começar A vender roupas Aqui também Isso vai melhorar O humor Dos plebeus Se eu não me engano Eles querem roupas melhores Tá vendo Aqui O plebeu Ele quer roupa Lá Tá vendo Comida Tá de boa Poderia ter um pãozinho Aqui também Poderia já começar A providenciar Um moinho E a padaria Tá A gente tá trabalhando No limite Do orçamento O tempo inteiro Por quê? Porque a gente tá Expandindo rápido Então a gente fica Nesse Nesse limiar De ter dinheiro E não ter dinheiro Limiar Não limiar Limiar de ter dinheiro E não ter dinheiro Vamos ver Ah, já tá produzindo Já Essa altura Deve ter até construído A tenda Vamos ver se alguém Compra Um Tecido Não, ninguém compra tecido Mas Essa segunda Rota de comércio Aqui Eu preciso de 20 pães Pra liberar ela Eles compram roupas Comuns Por 10 Cada uma Interessante, hein? Ó, o dinheiro subindo De novo Já estamos com 220 Melhorou Aqui o esplendor Do mercado Tá É Nosso Vamos melhorar Agora o mercado Editar Vamos fazer mais Duas barracas De alimento Colocar uma Aqui Deixa eu ver Uma de mercadoria Pra cá Alimento Mercadoria Bens de luxo Opa, já tô sem dinheiro Já, peraí Essa aqui não Deixa eu colocar as duas tendas Não, tenda azul não Tenda vermelha Agora aqui E uma tenda verde Aqui Iniciar construção Vamos melhorar esse mercado aí Faltou produzir roupa, né? Quanto é que eu preciso? Alfaiataria É preciso 50 de ouro só Já vou pegar na sequência Aqui Alfaiat Vou colocar a entrada Dele Pra cá E vamos dar prioridade Aqui E as pessoas Vão chegando na vila Tá? Estamos com 54 Pessoas já Aí Mais 3 pessoas Produzindo Tábuas agora A gente vai precisar De muita tábua Mais pra frente Recursos Ok Vamos designar mais um aqui Pra transportar Que só tinha um Transportando naquele armazém Tá? Precisa dos transportadores, tá? Colocando comida Tem gente parada? Se tiver gente parada Eu produzo mais comida Não Tá todo mundo trabalhando Bom Aqui eles já limparam tudo, né? Aqui eles já limparam tudo Vamos tirar eles daqui Vamos tirar eles daqui As toras continuam lá Ó Aqui já posso deletar E aqui Ainda tem 12 ainda Deixa ali E vamos continuar O desmatamento Madeireira Tá? Eu não vou fazer O subicultor, tá? Agora Eu quero expandir Tá? Eu quero expandir E ir pegando Todas as árvores Que tiver disponível Vamos Aí Eu vou começar A produzir Recursos de luxo Já É pra vocês Diferentes, né? Os dois Que chegaram Eu vou colocá-los Como feirantes Ah, eles ficam Desempregados Quando você Aperta o xizinho Lá Eles não Não saem Do negócio Então você Vai pra Feirante E você Vai pra Cadê? Feirante também Eu fiz mais duas Barracas, né? E o dinheiro Começou a Explodir Explodir Agora, né? Olha lá Opa Temos alfaiate Ótimo O que é que tem Guardado aqui? Já tem 61 Guardado já Tá vendo? Um pastor E duas ovelhas Um pastor E duas ovelhas Então não precisa exagerar Entendeu? Um pastor E duas ovelhas Fez guardar Aqui muito pano E agora o pano Vai começar a produzir Roupas Olha lá Temos roupas já Agora vamos aqui No mercado Na nossa barraquinha aqui Vamos editar essa barraca Também E fazer uma tendinha Vermelha É nosso centro da cidade Vamos colocar aqui Um banquinho Para o pessoal Dar uma relaxada Banquinho aqui Um banquinho aqui Por que não? Barris eu coloquei Alguns ali Vamos colocar aqui também Alguns barris Só para chamar a atenção Do público Barrilzinho aqui Barrilzinho aqui O que mais que eu posso colocar? Placa de bens de luxo É aqui Ou é aqui? É aqui né? Placa de bens de luxo Uma placa de barraca de alimento Aqui Olha que chique Está ficando nosso mercado E uma plaquinha De mercadorias Aqui E vamos Iniciar a construção Tem que sempre clicar No iniciar a construção Não esqueçam Olha aí que beleza Olha o esplendor Olha o esplendor Mais set de esplendor Aqui do povo E a gente libera aqui A categoria de plebeu Chegou mais gente Tá? Eu acho que a gente tem lugar Aqui para pôr o pessoal Pegar a história de madeira Aqui Vamos ver se aqui Já limparam Ó Já limparam aqui Não tem mais madeira Então deleta Vamos ver se aqui ainda tem Também pode deletar aqui E aqui Tem só duas Vamos deletar Então temos o tecelão Já produzindo Ah tá Tem que colocar aqui no mercado 20 de peixe Eu não tenho peixe Não tenho peixe E eu não quero comprar não Para Aqui Vai vender roupa Certinho Olha o dinheiro Olha a tranquilidade agora No dinheiro Tá vendo? Só lidando Só com produção E configurando o mercado Ali direitinho Essas árvores aqui Estão me atrapalhando muito Eu vou fazer o seguinte Eu vou construir Mais uma madeireira Aqui Que eu vou deixar Todo esse campo aqui Em volta Aqui para Para produção de De trigo Tá? Eu estou guardando o trigo Só estocando Mas eu não fiz um moinho ainda Seria acho que uma ótima oportunidade Para deixar o moinho pronto Dozentão o moinho Vou colocar ele aqui No caminho de volta Do trigo para a cidade Eu acho que é interessante Você fazer isso Você Determinar rotas Para que eles peguem uma coisa E leve para outro lugar E pegue desse lugar E leve para outro Que nem aqui Eu fiz a rota certinho Aqui Tá vendo? Eles produzem a lã Pega a lã Leva para cá E produz o tecido Pega o tecido E traz para cá E produz roupa Tá? Eu acho que é legal fazer isso Eu fazia isso No Knights e Mercantes E era muito da hora Você estabelecer Rotas de produção Dentro das suas Construções Tem alguém desempregado? Se tiver Vai produzir comida A gente tem um monte De desempregado Tem quatro Como é que está a minha fé? Como é que está aqui? O povo está feliz Está tranquilo Felicidade está em 90 91 E não para de subir Tem comida Tem pedra Tem madeira Tem roupa Tem tudo Só a madeira Que está começando A diminuir muito A gente tinha 300 tora E agora Baixou bastante Vamos diminuir Aqui a quantidade De venda De madeira Porque a gente Usa muita madeira A pedra nem tanto A gente está usando agora Mas a madeira A gente usa bastante Vamos começar a vender Só 10 O moinho vai ficar aqui Vamos deletar Essa área aqui De cultivo Vamos deletar Essa área de cultivo E vou estabelecer Que essa aqui Vai ser a nossa Zona de cultivo Essa área aqui Vai ser a nossa Zona de cultivo Caramba Apertei o botão direito Ele apaga tudo Vamos pôr gente Para trabalhar aqui Para tirar essas Árvores daqui Do caminho Eu poderia Começar a vender pão Mas eu ainda não tenho Produção de comida Está baixando Então vamos providenciar Mais produção de comida É um jogo de gerenciamento Você tem que ficar O tempo inteiro Gerenciando seus recursos Eu não sei se tem ataque Alguma coisa desse tipo Mas aparentemente O jogo não tem Muita ação Nesse sentido Vamos produzir assim Vamos dar prioridade Aqui nessas duas construções Será que nem precisa Dar prioridade Porque só tem elas Para fazer Além do moinho Eu acho Olha lá O moinho vai ficar pronto Agora Olha o dinheiro Já a gente não consegue Mais controlar Já o dinheiro Então tem que Continuar expandindo Quando o seu dinheiro Começa a subir Muito assim Você expande Então já vamos Meter aqui Uma padaria Já Na rota Aqui do trigo Para cá A padaria Tem duas saídas A padaria Para lá e para lá Então vamos colocar Ela aqui Nesse meio Da prioridade Na construção O padaria Usa pedra Tábuas E ferramentas Essa área Aqui é toda De Residencial E aqui Vai ser Nossa área De produção É Fundição de ferro Ferreiro Vamos ver O que a gente Liberou aqui Liberou algumas Temos a igreja Também Estamos com 60 Pessoas Já na Na cidade E é o limite Da nossa Da nossa igreja Já seria um bom Momento para aumentar A igreja Já Tá mesmo sabendo Que Vai aumentar Meu gasto Isso é uma porcaria Eu não consigo controlar A altura Falaram para mim Que dava Mas não dá Eu posso controlar Só o giro Só a altura Eu não consigo Vai ter que ser Desse jeito mesmo E vamos colocar Algumas cruzes Para melhorar A decoração Aqui Da Assim que eu conseguir Aê Uma cruz aqui Uma cruz ali em cima Uma cruz aqui E com isso A gente vai aumentando Também o nosso esplendor É De fé Tá Melhora a decoração E aumenta O esplendor Vamos colocar só nas pontas E um tumulo Caramba Será que não dá para construir Vários seguintes Deixa eu ver se segurar O shift aqui Não dá Não dá Não dá para construir O alt Não, não dá Iniciar a construção Ótimo Tome dinheiro Tome dinheiro Padaria Ó O pessoal está limpando Aqui Aí já está Já já os campos De trigo aqui Vão começar a ser plantado Tem três pessoas Trabalhando aqui Aqui Vamos lá Vamos designar aqui Mais três aqui Para coletar comida E aqui Não tem mais ninguém Por enquanto Tá ótimo Tá aí Beleza Olha aí a melhorada Que a gente deu Dinheiro Estourou Tá Para quem começou Com orçamento negativo Dinheiro estourou É Quer ficar rico Pergunte-me como E assim A gente finaliza Esse episódio Nossa Falta um só Falta um Para virar Playbill Mas tá bom Deixa para o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo